Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Essa é uma série de melodias fáceis a quatro mãos para piano do compositor francês Georges Bou. Ele é do século XIX e tem esse livro chamado Os Pequenos Concertistas. 25 estudos fáceis a quatro mãos sobre as cinco notas. A parte que fica no agudo do piano é chamada primo e pode ser tocada por um aluno com mais ou menos quatro meses de estudo. A parte que fica no grave é chamada secondo e pode ser tocada pelo professor ou por um aluno mais adiantado com mais ou menos uns dois anos de estudo. Este é o segundo vídeo, se você quiser o vídeo anterior, no YouTube tem um card aqui em cima e também tem as playlists. São várias playlists de piano com vários assuntos, você pode escolher. No Instagram são as séries. Tem duas séries de piano, uma de músicas e a outra de exercícios e escalas. Nós vamos aprender o primo, depois o secondo e no final tem a participação da minha tia Solange Labate. E aí Amém. 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 Que bom que você chegou até aqui. Meu nome é Moira Labate, sou professora de música. Neste canal, você vai encontrar conteúdo de solfejo, teoria musical, flota doce e piano. Aqui tem vídeos novos todas as terças-feiras. No YouTube, o botão Seja Membro já está disponível. Ele fica em azul ao lado do botão Inscreva-se. Essa é uma maneira de contribuir com uma pequena quantia mensal. Outra forma de contribuir financeiramente é usar o Pix, o Catarse, o Padrim ou o Paypal. Inscrevendo-se no canal, você contribui para que as aulas cheguem a mais gente. Bom estudo e até o próximo vídeo.